Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, Srs. Deputados, também dizer se a intervenção vai ser essencialmente sobre os dois requerimentos, quer sobre o gás GPL, quer sobre os combustíveis, começando pelo gás GPL. Existem ao longo dos tempos dúvidas colocadas por vários agentes e também aqui ao longo do tempo na Assembleia da República sobre o funcionamento do mercado GPL. Existe também o relatório da Autoridade da Concorrência sobre esse setor, que ainda abarca cerca de 70% dos consumidores. E a verdade é que não é minimamente aceitável vermos que existe uma baixa constante nos últimos anos no preço do gás natural e depois os consumidores, alguns deles até os mais vulneráveis, não beneficiam da mesma situação com o gás GPL. Em relação aos preços máximos, que é esta a pergunta, perguntar quais é que seriam os efeitos que podiam causar o denominado déficit tarifário, também já foi falado de possíveis gastos que o Estado poderia ter e, obviamente, o Partido Socialista, por princípio, é contra os preços máximos nesta matéria. A verdade é que ao longo do tempo não se tem conseguido descortinar formas de diminuição de preço. Perguntar que, em relação também à tarifa solidária, que é uma proposta do Grupo Aumentado do Partido Socialista no Orçamento do Estado, colocou que era necessário perceber quem é que pagava. Obviamente que o Grupo Aumentado do Partido Socialista defende que quem deve ter a responsabilidade, assim como acontece com a tarifa social, no caso da eletricidade, por exemplo, devem ser as empresas, assim como também, para não prejudicar os outros consumidores, assim como também os critérios devem ser os mesmos que são aplicados à eletricidade e ao gás natural, porque são critérios que já são conhecidos, que já existem e também questionar a Sra. Presidente da Autoridade da Concurrência o que lhe parece desse ponto de vista. Depois, foram declarados até por proposta da Autoridade da Concurrência de Interesse Público as instalações de armazenamento de GPL e questionar qual foi também se esteve algum efeito prático já imediato, se será no futuro que vai haver algum efeito. Elas foram declaradas de interesse público também pela parte do Governo perante a proposta da Autoridade da Concurrência e questionar qual tem sido o efeito prático dessa matéria. Em relação à matéria dos combustíveis, obviamente que é um fator que custa muito no orçamento das famílias, mas também atendendo também ao documento de maio deste ano que nos foi colocado, algumas perguntas nos suscitam. Se este relatório foi aquele que foi solicitado pelo Governo, porque estamos a falar também, já foi aqui também referido anteriormente, de algo que foi pedido em janeiro de 2017 pelo Governo e estamos a falar de um relatório de junho de 2018. Ou seja, se na prática estamos a falar de um relatório que coloca os dados para 2018 ou coloca os dados para 2017? Perguntar também desse ponto de vista. Foi referido, e bem, que o relatório resiste a alguma estabilidade nas margens brutas, nomeadamente no período de 2011-2017, mas também é evidente que, nomeadamente nos últimos dois, três anos, existe algum aumento dessas margens. Concorda? Não concorda? Se este também levou a algum aumento dos preços. Depois é conhecido que em 2009 existiu um estudo da Autoridade da Concorrência, denominada análise aprofundada sobre os setores dos combustíveis líquidos e do gás engarrafado em Portugal, onde este tema foi analisado de forma muito aprofundada, quer sobre o gás óleo, quer sobre a gasolina, e colocando os efeitos reais dos preços, dos ajustamentos e também das margens ao longo de todo o processo. Se a Autoridade da Concorrência pondera fazer um estudo no mesmo âmbito, também comparando como estávamos em 2009, como estamos agora, para tentarmos perceber qual é que é a realidade no momento e o que é que nestes quase 10 anos aconteceu. Uma outra questão tem a ver com as barreiras à entrada. Foi colocado também no relatório que um dos problemas tinha a ver com barreiras à entrada, nomeadamente na questão da refinação e do armazenamento, foi que falado da questão também do Porto de Sines, do oleoduto, perceber que, na opinião da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, qual é que era o efeito prático dessas medidas a nível de possíveis baixas sobre os preços. Obviamente que são matérias que nos, além da questão fiscal, que obviamente aqui é muito falada, também são matérias que nos interessam e que devemos debater, porque todo o mercado dos combustíveis é complexo. Obviamente nós também defendemos mais informação para o consumidor, por isso não podemos concordar com essa afirmação também da Sra. Presidente e que também está presente no relatório. O próprio Grupo Unidade do Partido Socialista tem um projeto que coloca e suicida mais informação ao consumidor de energia, todo ele, mas também no caso dos combustíveis e achamos que também, obviamente, com mais informação sobre o consumidor e mais pressão sobre os preços e, obviamente, os preços podem ter um efeito de baixa devido a uma maior pressão na parte dos consumidores. E eram basicamente essas questões que nós queríamos deixar.